Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no espacinho da Rô, nosso espacinho que é pequeno, é simplesinho, mas é de gente como a gente. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de um produto que ganhou meu coração, sério. Eu não esperava tanto dele como que ele me trouxe, mas vocês já estão vendo aí o que eu vou falar, né? Eu vou falar de um creme facial Dermagold que é incrível, que eu estou muito apaixonada. Mas antes de falar, deixa eu mostrar pra vocês esse batom que é outro que eu estou muito apaixonada. Líquido mate, textura suave, maravilhoso. Eu tô falando deste batom aqui, olha. Ele é o batom da Ana Ju, da linha Bloggers, tá? Essa cor, com esse vermelho lindo, é da Joyce Criado. E, gente, que batom maravilhoso. Essa linha está linda. A luz tá estourando aí hoje, gente. Vocês me desculpem, mas eu tô tentando mexer um pouquinho nas coisas por aqui. E, então, vai ter uns ajustes aí. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas esse batom é lindo. E o meu esmalte do dia, que é esse daqui, é esse daqui da Essence. Tá? A cor dele é a 67, tá bom? Bom, vamos lá. Chegou pra mim testar aqui em casa o Dermagold. Chegou nessa caixinha fofa aqui. Tá? Olha. Ele vem... Nesta caixa aqui, olha. Com a marca aqui do produto, tá? A marca dele é Gabinatos. E aqui está a embalagem do produto. É uma embalagem de 40 gramas. E esse daqui é o creminho. Olha, gente. Olha o quanto eu já usei. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Sim, eu usei muito, muito este produto, tá? Ele tem um cheirinho... Um cheirinho que você identifica como um cheirinho de creme facial mesmo. Mas é muito, muito suave. E essa é a textura do creme, tá? É uma textura, gente, muito incrível. É uma das coisas que eu mais gostei neste produto. É a textura que ele tem. Porque, apesar dele ter uma textura cremosa, é um creme leve, bem amanteigado, assim, bem suave, sabe? E você passa e você sente que a pele absorve fácil, fácil. E ao mesmo tempo que você sente que a tua pele está hidratada, você sente que a tua pele ficou sequinha. Não ficou oleosa. Ela ficou sequinha, mas você sente a hidratação assim mesmo. É estranho falar isso, assim, porque tem produtos que você sente que a tua pele... Pra você sentir hidratada, a tua pele parece que tem que estar obrigatoriamente melada. E esse aqui não, ele não deixa melado. Ao mesmo tempo que você sente a sensação de hidratação com ele, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar não. Eu vou ler pra vocês. Eu estou aqui no site. Vou ler pra vocês as características desse produto pra ficar mais fácil da gente conversar aqui, tá? Então, aqui diz que ele é um produto indicado pra todos os tipos de pele e ele é a base de ativos naturais, tá? Então, é um produto que não tem ácidos na fórmula, nem tem parabenos, nem nada disso. Então, é um produto que você pode usar com tranquilidade e é um produto que você pode usar tanto à noite quanto de dia. Como ele não tem ácido, não tem problema nenhum, tá? Ahn... deixa eu ver aqui. Aqui tá. Ele é um tratamento natural, uma fórmula composta com base de ativos naturais, sem ácidos ou parabenos. É com efeito cumulativo para o rejuvenescimento da sua pele. Ou seja, gente, ele é um produto pra você realmente usar com frequência, pra você ver os resultados do produto. E ele é sim um produto anti-idade. Aí você me diz, Rosana, quando que eu devo começar a usar um produto anti-idade? A informação é que eu tenho é que a partir dos 25 anos, a tua pele chega assim no auge da riqueza com 25. Dos 25 pra frente, ela começa a ter mais dificuldade de produzir colágeno, suas células começam a ficar mais problemáticas, a reduzir... Ou seja, você começa a envelhecer, a tua pele começa a envelhecer aos 25 anos. Então é o momento ideal pra você começar a usar produtos anti-idade, tá? E esse aqui especificamente, ele é muito legal, porque ele vai se adaptar, acredito que há muitos tipos de pele. E você que é mais novinha, tem a pele mais oleosa, acredito que você vai ter facilidade de se adaptar a esse produto aqui. E se você é mais velha, você pode agregar esse produto aí ao restante dos seus tratamentos de beleza. De repente você já usa serums e coisas e tá precisando de um hidratante mais levinho pra misturar com os serums e coisas do gênero. E fica aí a dica de um produto bem legal, tá? Gente, o que ele tem na fórmula dele? O que mais se fala aí? Quem acompanha os Instagrams das meninas, das meninas mais velhas, meninas aos 40, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu já falei da rosa mosqueta. Eu falei especificamente do óleo da rosa mosqueta, que é um sucesso, né, aí principalmente no mundo das meninas que querem cuidar mais da pele. E é um dos principais ingredientes desse produto aqui, tá? O óleo de rosa mosqueta. A única coisa, gente, é que o óleo puro não pode ser usado durante o dia. Aqui nesse creminho tudo bem, tá? Então ele tem óleo de rosa mosqueta na fórmula. E o que que é óleo? O que que esse óleo de rosa mosqueta faz? Ele tem vitamina A e vitamina E. Ele hidrata a pele, ilumina a pele, é rico em ácidos gráxicos. Começou, começou a baixaria nesse vídeo, que tá demorando. Ácidos gráxicos essenciais, tá? Que são oleico, linoleico e linolenico, tá? Além de auxiliar na regeneração da pele. Então ele é um produto... O óleo de rosa mosqueta, ele ajuda tanto a prevenir linhas e rugas, como a tratar e diminuir quem já tá começando a ter as pequenas linhas, tá? Isso é bem legal. E todo momento aqui no site eles deixam claro, gente, que isso, esses efeitos são de pele pra pele. Tem gente que vai sentir efeitos maiores, tem gente que vai sentir menores, tá? Isso é em qualquer produto. Ele também tem a maravilhosa, incrível, vitamina C. A vitamina C, ela é antioxidante, tá? Inibe a melanina antioxidante, o que que é? Ela previne contra os radicais livres. É contra aqueles radicais que ajudam a envelhecer sua pele? Ele previne, tá? Ele inibe a melanina, quer dizer, as manchas que aparecem na pele. Ele ajuda a evitar manchas na pele. Estimula a produção natural de colágeno. Amamos. Precisamos de mais colágeno na pele. E aumenta a barreira protetora da pele, tá? Então tá sempre protegendo a sua pele contra tudo que vem de fora, inclusive poluição, sujeira e tudo mais. Ou seja, ele tem, como eu já falei aqui, ação anti-idade, né? Ele ameniza rugas, linhas de expressão, combate a flacidez, né? Ajuda a manter a sua pele mais no lugar e deixa a pele mais firme. E ele tem também proteção solar fator 15, tá? Que é uma proteção solar meio meia boca, no meu ponto de vista. Poderia ser um pouquinho a mais, afinal de contas é um produto que não é tão barato, tá? Mas ele tem FPS 15, que ajuda a proteger a sua pele aí contra linhas, manchas e câncer e tudo mais. Eu recomendo que você... Inclusive o site também recomenda que você agregue aí aos seus cuidados de pele um produto com fator de proteção solar maior além desse daqui. Por outro lado, a coisa boa é que você pode usar esse aqui à noite também, tranquilamente mesmo, ele tendo um fator de proteção solar. Ah, outra coisa interessante, é legal você usar, vai ficar em casa? Vai de televisão? Vai ficar no computador? Use o seu Dermagold, tá? Porque além dele estar tratando a sua pele, esse FPS também vai te ajudar, com as luzes do computador, essas luzes do dia a dia que também queimam, tá meninas? Então é importante ter creme sim com FPS, tá? Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link do site pra vocês consultarem e verem os preços. Eu tô dando uma olhada aqui, eles têm vários planos, tem vários planos, tá? Tem planos pra você comprar um produtinho só, um creminho só, que ele vem aqui, são... Aqui custa três vezes de R$45,00. Aí com dois creminhos tem desconto, você pode comprar seis potezinhos, tem desconto e brinde. Então tem vários planos aqui e várias respostas de dúvidas. Então se o que eu falei ficou alguma coisa a desejar, no link que eu vou deixar pra vocês, vocês vão conseguir sanar todas as dúvidas, mas eu acho que é bem interessante. Agora eu vou falar a minha opinião pessoal, o que eu mais adorei. Bom, o que eu mais gostei desse produtinho foi a textura, que eu achei maravilhosa, eu achei que a minha pele aceitou super bem, absorveu bem, o cheirinho dele é delicado, não incomoda. Eu acho que muita gente vai se adaptar muito facilmente a esse creme, a essa textura. É o tipo de creminho assim que você tem prazer de usar, ele é muito agradável, tá? Usei ele durante a noite, tá? Então a noite é muito tranquilo, passou a absorvenção, não senti nada. Usei muitos dias, muitos dias ele, consecutivos. Usei inclusive sem filtro solar, sem outros produtos, porque eu queria ver se ele não ia deixar a pele mais oleosa, queria saber se ele ia segurar a maquiagem, porque ele já deixa a pele numa textura, gente, que você já pode colocar a maquiagem em cima tranquilamente, tá? Ele já deixa a pele pronta pra maquiar. Então isso é uma das características legais desse produto também. E ele funcionou super bem. Funcionou em todas essas demonstrações que eu fiz, com filtro solar, sem filtro solar. Ele sempre, ele manteve ali a performance dele. Outra coisa que eu gostei é que até na região da olheira, que é uma região muito seca em mim, eu senti que ele ficou hidratado com esse creminho. Eu dava uma exagerada um pouquinho a mais aqui, e eu vi que ele deu conta, assim, sabe? Que ele manteve essa região bem hidratadinha, bem gostosa. Gostei muito. Com relação a clarear a pele, que é uma das promessas desse produto, eu já observei menos resultado. Eu acho que eu precisaria usar mais. Apesar que a minha... Os problemas de cor, de pele, tem a ver com sardas, né? E um pouquinho de melasma que eu tenho, que é uma coisa realmente muito difícil de clarear. Então, com esse tempo que eu usei, eu não consegui observar tanto essa questão do clareamento na pele. Mas eu ouvi várias meninas falarem que sentiram esse resultado, tá? Bom, gente, adorei. Simplesmente assim, se eu não tivesse gostado tanto desse produto, eu não ia falar dessa forma. Realmente, é um produtinho aí que veio pra ficar. É um dos hidratantes faciais, assim, mais gostosos e que mais eu senti um resultado efetivo de hidratação e de cuidados com a pele. Sem precisar de muitas coisas, de muitas alternativas. Então, fica aí a dica, você que tá procurando um hidratante legal, que já vai ser preventivo, já vai ser tratamento. Dá pra usar de manhã e à noite. Dá pra usar pra ficar em casa. Dá pra usar pré-maquiagem. Tá aí o Dermagold da Gabinatos. É um creminho que eu realmente amei e recomendo. Tá bom, meninas? Acho que já falei até demais. Vou deixar aqui embaixo o link deles pra vocês conhecerem, consultarem preços, tiverem mais dúvidas, se você já usou. Me deixa aqui essa experiência, eu vou adorar saber. Quero saber quem já usou, quem já testou. Não é papo de blogueira porque recebeu, tá, gente? Porque eu recebi esse produto. Não é papo de blogueira, ele realmente é muito bom. Me contem, tá, o que você achou. Dá o seu like se você gostou desse vídeo. Encaminha aí pras meninas que estão querendo cuidar da pele, que você sabe quem são. A família, as primas, as amigas, tá? E se você não é inscrito, seja bem-vindo. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho. E fica aqui comigo no nosso cantinho, que é de gente como a gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!